Quem tem independência até no nome, sabe a importância de ser livre. Uma empresa que preza pela ética e profissionalismo, sabe o valor de poder decidir entre seguir um só caminho ou criar novos. Uma empresa que respeita a sua opinião, levanta a bandeira de independência e oferece uma opção de qualidade. Uma programação feita para você, que assim como a gente, tem orgulho de ser independente. Declare sua independência. Venha para a RIC.